E aí, voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms. Eu falei que a gente ia fazer essa batalha aqui, né? Contra os nossos inimigos. Eu vou até charjar essa merda aqui. Nossa senhora, a catapulta tá acabando comigo aqui. Vambora, vamos pra cima. Como que eu vou fazer pra destruir essas armas de cerco aqui, mano? Olha isso. Eu tô sentindo na pele. Eu tô sentindo na pele o que é tomar tiro de catapulta, mano. Será que eu consigo do relax maluco? Eu consigo. Vamos do relax maluco aqui. Cara, só tem lanceiro nessa merda. Como é que eu vou fazer pra atravessar ali e entrar com esses caras? É difícil a parada. Beleza, eles tão errando tudo, o que é bom pra gente. Eu vou só esmagar todo mundo aqui. Vamos botar primo contra primo? Alá, vamos lá. Xiaodun tá duelando com Xiaoyuan, mano. Alá, preto contra preto. Aí é foda, hein? Foi mal, galera. Primo contra primo. Quase que eu falei besteira, hein? Eu vou é meter flechada lá dentro, cara. Porque eu não vou conseguir entrar com os caras aqui. Do jeito que eu quero, eu não vou conseguir não. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá, porque se eles tiverem que jogar pedra nos próprios aliados, eles vão se ferrar. Tá queimando aqui. Putz, a gente já perdeu o duelo. Eu não acredito, cara. Não é confiável esse... Esse cara aqui. Yuan Shang. Ele... Ele fala que vai ganhar duelo. A gente tem mais dano, mas o cara não ganha duelo, mano. Definitivamente não é confiável esse personagem aqui. Mas pelo menos o Xiaodun vai ganhar do primo. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não em área. Pronto. Aqui a gente vai perder feio, velho. Não, tchau. Aqui não tem como, né? Aí tá sacanagem comigo, né? Eu odeio quando isso acontece, mano. O cara era pra ter ganho o duelo. Eu acho que ele vai morrer pra flechada... Caiu. Não, conseguiu fugir, conseguiu fugir. Conseguiu fugir. Eu pensei que ele fosse morrer pra flechada nas costas aqui, mano. Morreu, não. Xiaodun venceu. Pelo menos alguém venceu o duelo, né? Velho. Assim. Cara que agarrou. A cavalaria que agarrou feio aqui. Vamos vir pra cá. Agora como que a gente vai ganhar isso aqui? Eu vou mandar... Eu vou mandar todo mundo ir pra cima aqui, né? É o jeito. Eu até posso duelar de novo, mano. Vamos balançar em área aqui. Pronto. Acertei o maluco. A gente tem que matar esse cara aqui, velho. O Xiaodun é forte pra... Pelo menos a cara do cavalo. Puta merda. Aí é foda, né? Ah, vamos derrotar esse cara aqui. Pronto. Mais uma porrada. Matou. Mais uma ele mata. Mata, doido. Mata o cara, velho. Que jogo troll, velho. Que jogo troll, galera. O cara não matou, não. Eita, mano. Sai do fogo. Sai do fogo. Sai do fogo pra não morrer. Vamos usar a jarretada, que é a habilidade dele aqui daqui a pouco. Vamos lá. Dano em área. Pronto. Vamos finalizar esse merda aqui. A gente tá botando os caras pra fugir, pelo menos. Caramba, mano. Essa batalha tá muito... Tá muito desonesta com a gente. Cavalaria caindo na porrada com o lanceiro. Eu não queria isso, não. Sai fora. Pelo menos a gente prendeu os lanceiros aqui. Meu Deus, cara. Os lanceiros são muito mais rápidos que a gente. Ah, esse cara voltou. Vamos matar ele. Matar esse cara aqui. Toda vez que esses inimigos morreram, a gente tem que ir pra cima deles. Devandarem, a gente tem que ir pra cima desses caras aqui. Porque não dá, mano. Dano em área. Derruba geral. Aê, pronto. Se não fosse Charro Doom aqui, a gente tinha perdido essa merda. O Charro Doom, ele é muito forte. Ele não tem muito dano, mas o HP dele é alto. Nossa. Eu adoro ver o lanceiro do Tânia. É uma das animações mais legais que tem em Total War. Sem enfiar a lança na barriga do maluco. Esse cara aqui não quer morrer, mano. O cara, ele decidiu que ele não vai morrer. Vai lá, Charro Doom. Dano em área aqui. Furou. Dá o dano em arco, zão. Pronto. Derruba todo mundo logo. Vai morrer todo mundo. O centro da cidade aqui vai ser meu. Centro da cidade não, né? Do acampamento. Essa batalha poderia ter sido melhor se eu não tivesse perdido o duelo, né? Mas eu fiz a lambança de perder o duelo, então... Foi mal, galera. Ok, ninguém se filiu. O primo perdeu com o outro. Reposição. Será que seria inteligente? Vamos pegar a reposição. Bom. Então foi uma batalha boa, galera. Sendo muito sincero. Vamos voltar pra cá, pra cima. A gente só expulsou os caras das terras aqui. A gente conseguiu tirar o cara dessa... Dessas bandas aqui. Vamos pegar um talento bom aqui pro... Pro filho aqui, predileto. Vamos pegar dragão. Dar mais vida pra ele. Agora ele não vai morrer mais em duelo. Acredito que ele não morre mais em duelo. Pelo amor de Deus, velho. Eu só queria que ele sobrevivesse mais em duelo, mano. Pra gente conseguir ter... Uns duelos melhores. Lua Young tá recebendo upgrade. Cara, Lua Young tá sem comida por causa do desgraçado do Salsal que usou... Um artifício aqui pra reduzir a nossa comida, né? Esse negócio é muito chato, velho. Vamos pegar a guarnição fixa. Vamos passar o turno. Simbora. E... Batalha no campo. Vambora. Vamos lutar contra esses... Fazendeiros daqui. Vamos se manter aqui nessa região aqui. Acho que... Defesa no meio das árvores é a mais inteligente aqui. A gente taca fogo aqui na frente. E se protege dos inimigos aqui atrás. Vamos lá. GG, mano. Acho que é a melhor defesa que tem aqui pra gente fazer. Vamos lá. Esses caras vão vir pra cima? Eles tão vindo pra cima. Caramba. Vai ser maneiro. Vambora. Vamos vir aqui com o nosso... Nossa comitiva de cavalos. Esses caras não são lendários. Só a mulher. Só a Luzeng é lendária. Vamos matar os arqueiros. Pra não ter problema com esses caras aqui. As árvores vão proteger a gente das flechas. Acredito eu. O problema maior seria os flancos aqui. E que a gente não tem resistência contra a flechada, né? Aí é um problema. Olha os caras dando a volta aqui. Já querendo antecipar a gente. Não vão conseguir não, mano. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Ataca. Eu vou usar os cavalos pra separar bem os ataques. Pra gente ter um ataque bem mais... Bem mais dividido aqui. Quando a gente chegar nos inimigos com os cavalos, a gente... A gente planeja outra coisa. Não vai conseguir. As árvores estão protegendo um pouquinho dos arqueiros. Já vou iniciar o incêndio aqui, mano. Já inicio o incêndio aqui pra gente poder matar... Caralho, o cara chargou... Chargou lanceiro, porra. Vem pra cá. Já inicio o incêndio aqui. Pronto. Mata esses aqui. Uhum... O que esse cara tá fazendo, mano? A IA, ela tem umas... Táticas estratégicas que são maravilhosas, né? Se parar pra pensar. Olha isso aqui, velho. O que você tá fazendo, cara? Por onde que você tá indo, tá ligado? Você não vai conseguir atacar ninguém dando essa volta. Não é nem um pouco inteligente fazer essa volta que eles estão fazendo na IA. Beleza. Fizemos recuar aqui. Foge dos lanceiros. Estes aqui estão roubando. Vem pro, como o que eu mepsi. Ou pode, e são duas, 10 horas. Dão de ver. Dão de ver. Dão de ver. Vem pro, Senhor. Dão de ver. give. Dão de ver. Dão de ver. Dão de ver. Tinha de ver. Conseguindo. Asso o incêndio. Dão de ver. a luz derrubou o pai do cavalo mano eu fiz de tudo para não cair do cavalo com o idiota do do comandante aqui e vamos acabar com os arqueiros estão aqui atrás depois terminar de matar aquele ali a pia da mãe e a neve é ruim mano para os cavalos é uma coisa chata que tem pronto morreu e cadê os caras mano que que os caras não entram aqui na no meio do mato aqui para tomar umas porrada aqui e o capitão tá bem aqui é ele que a gente tem que focar e é o único que tem que morrer a olha aqui e aí vamos embora pelas cuestas E aí 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 Não quase que eu chargei errado aqui velho Vamos chargear ali Vamos viajar O maior problema desses charges aqui mano Ah que passiva é essa aqui? Ativou uma passiva aqui Ah não Tem duas passivas ativando aqui uma Uma eu conheço a outra não Vamos recuar aqui E meter tiro nesse cara aqui Chamas da Fênix Eu caí do cavalo do outro general também, mano Vai lá, general Pronto Não é o Lubu, mas Chamas da Fênix funcionam Pronto, ganhamos Eu vou farmar um XP É todo mundo que é o do cavalo, né? Não dá pra farmar XP, não GG, vitória acirrada Putz Eita, mano Agora a gente tá em guerra com o Ducado de U Exército do Norte Devido ao seu sucesso recente O capitão do Exército do Norte veio de jurar lealdade Trazendo consigo um poderoso exército profissional Que isso, cara? Caramba Então a gente ganha uma comitiva A gente ganha uma nova comitiva de capitães Maluco Vamos terminar de tomar a cidade aqui E destruir a criminosa A Zen Jiang É nosso Eu poderia vassalar ela e botar ela pra atacar os outros Mas não vale a pena Deixa eu ver aqui Ordem pública Menos contentamento do outro maluco Não Bom, comércio com o Liu Bial seria interessante, hein? Vamos pegar Pronto, comércio com o Liu Bial Vamos pegar esse bônus aqui Aê, conhecimento, GG O que que tá aparecendo? O que que tem aqui em Peixinha? Nossa, tudo quebrado, né? Isso aqui eu não quero Isso aqui é construção de bandido Isso aqui eu não quero Dá pra atacar A capital do Salsal aqui Vamos lá A capital será minha Nossa, o cara tá sofrendo uma derrota Atrás da outra, coitado Tadinho do Salsal, mano Chega até fingir uma pena, sabe? O ruim é a gente tá em guerra com o Sanse, né? Que deveria ser um parça nosso Vamos vender uns alimentos Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena, não Mantenha o que tem aqui Fica com o que tem aqui Que é melhor Cadê os outros exércitos? Eu posso atacar à noite? Permite batalha noturna Eu posso atacar à noite? Porra, mas o Salsal é mais forte do que eu Com esse exército aqui? Na moral, que o exército dele é mais forte do que o meu? Mesmo Mesmo em menor número Aí é sacanagem Acho que é por causa do general, né? O general, ele tem essa vantagem Deixa eu ver uma parada aqui Contentamento Eu queria muito pegar isso aqui Essa reposição aqui Vamos pegar isso aqui Se a gente não tem que pegar aqui A gente pega a reposição depois Reposição vai ajudar muito Cara O Salsal vai dar problema O Xia Rodun é mais fraco que ele Cara, isso não faz sentido Isso faz algum sentido, mano? Isso literalmente não faz sentido nenhum Hum Deixa eu ver um negócio aqui Vamos equipar Tem um item aqui melhor? Deixa eu ver Não tem nenhum item melhor aqui Eu acho que eu consigo trocar Deixa eu ver uma parada aqui Vamos reconvocar essa comitiva aqui Vamos recrutar uma Ué, não dá pra recrutar, mano? Eu não tô no meu território Tá, deixa eu voltar aqui A gente vai entrar na porrada com o Salsal, mano Aqui, mano Capitão de infantaria de Sabre do Norte Essa comitiva é foda Essa daqui vai ser foda Maluco A porradaria vai cantar aqui Vamos lá Nível por estação Moral O que será que valeria mais a pena aqui? Acho que Nível por estação Frequência de ataque corpo a corpo Armadura Acho que a armadura é melhor Beleza Aí sim, mano Vem pra cima, filha da puta Tô esperando Eles não conseguem vir pra cima de mim agora Eles vão ter que fazer cerco aqui na passagem E eles vão apanhar Eu acho que eles vão apanhar nessa passagem aqui, velho Tomara que eles apanhem Tomara que eles apanhem, velho Porque eu não tô afim de ficar tretando Tretando em desvantagem, não Vamos tomar aqui o porto pesqueiro Vai ser nosso Beleza Vitória incontestável Acabou É nosso porto pesqueiro Eu vou trocar esses merdinhas aqui, galera Os caras só apanham, velho Vou pegar a infantaria que tem espada de duas mãos Pronto Ganhamos XP maravilhoso aqui Dá pra atacar à noite? Esse cara aqui vai poder atacar à noite daqui a pouco Não vou nem pegar essa habilidade pra esse cara aqui Vamos pegar aqui embaixo Pronto Agora a comitiva dele é bem mais forte Beleza Vamos mandar embora esses merdinhas aqui Pegar os espadachinhos de duas mãos aqui Pelo amor de Deus Esses caras só perdem, mano Fora de questão isso, né? Ficar perdendo Agora aqui no canto Vai ser um pouco mais difícil de dominar, né? Pelo que eu tô vendo Eu vou ter que destruir os vassalos dele aqui Pra gente ter a vantagem de dominar ali no canto Vitória incontestável Tomamos a fazenda aqui Perdemos um merdinha aqui Não tem problema Eu vou melhorar as unidades desse exército pequeno agora Será que consigo... Vamos lá Asegurar e equipar Desse jeito a gente se cura e cura todo mundo Vamos lá Vamos... Ih, não dá pra recrutar unidades melhores Tá bom, vamos recrutar aqui uns três lanceiros Um, dois Três Recruta mais um merdinha aqui Essa daqui eu poderia recrutar arma de cerco Balistas Deixa eu ver como é que tá aqui Eles têm unidades bem mais ou menos Acho que eu não vou recrutar arma de cerco não O upkeep do exército vai ficar tipo muito caro É melhor ter essas unidades aqui Ó, cavalaria de lanceiro é melhor, mano Eu vou trocar essas cavalarias aqui por uma cavalaria mais forte Vamos trocar aqui Tá bom Vamos ficar com esse exército aqui A gente vai avançando aos poucos aqui É isso, cara Por que que aqui tá... Ah, tem uma revolta aqui Ó, turbantes amarelos Agora que eu vi, mano Eu tava achando que era por causa da ordem pública Ou alguma coisa Mas é porque tem turbantes amarelos aqui Beleza Vamos passar o turninho Boa, Liu Bial me ajudou aqui Liu B me ajudou aqui Sal, sal Olha isso, mano Olha Essa vai ser uma mega batalha É... Os nossos aliados atacaram o sal, sal Enquanto ele tá... Enquanto ele tá aqui Cara, é o seguinte, galera Eu não tô afim de lutar isso Mas eu tenho que lutar isso Vamos ver Putz, eles tão... Ah, mano Nossos aliados são bem estúpidos, né? Porra Eu vou delegar Eu não vou lutar Eu tô... Cara No way Tá ligado? Os caras vão fazer merda Os caras são, tipo, muito cercados Nossos aliados vão acabar Vão fazer merda É melhor eu me recuperar Meu exército tá muito fraco Mas ao mesmo tempo lutar é bom Então vamos delegar Pronto GG Derrotaram os dois exércitos Foi acirrado Mas foi bom Perdemos aqui umas unidades Mas tamo bem Com isso Eu acho que o sal, sal Para o avanço dele, né? Caramba, mano Vários exércitos Para derrotar esse merda Vamos pegar a reposição Fudeu! Prejudicaram nossa logística Olha isso, mano Olha isso, cara Shang Poo Prejudicou Os caras tão Os caras tão acabando com a gente aqui, velho Aí é sacanagem, mano Vamos melhorar nossa graça aqui Inimigo dos Han Quem que eu posso transformar em inimigo dos Han? Não tem como Eu não vou nem utilizar isso aqui Vamos acabar com esses merda aqui Desses turbantes daqui Sai daqui do meu território Quero vocês aqui enchendo a porra do saco, não Me dá a linhagem Vai embora Eu vou acabar com a última terra do sal, sal Aqui nesse lado aqui Acabou pra ele desse lado do mapa aqui Vitória incontestável É nosso Aham, só ocupa Beleza Desse lado aqui já era, né Não tem mais o que fazer pra ele Aham Olha, essa passiva é boa Impulso poderoso É uma passiva maneira Eu vou pegar Beleza Aqui é tudo meu Lu Chao Esse lugar aqui é meu E o meu plano meio que foi atrasado, né Pelo cara aqui Eu vou ter que esperar um turno Pra atacar agora Não vou poder atacar no turno que eu quero Eu até poderia vir pra cá Rushar Mas os caras tem tipo Olha a guarnição, velho É muito mais poderosa do que eu A guarnição Eu tô prejudicado aqui com a Com a merda do Do imperador também Aí é foda, mano Ai, ai Como todo mundo tem Como todo mundo tem essa questão De nobreza, né O sal-sal e tudo Entrar em guerra entre os nobres Dá merda Fica tudo bagunçado A China Não pode atacar Porque tu perde isso Aquilo Hum Vamos tomar essa passagem aqui Tomara que o meu personagem Não pode atacar no morro Ou esse cara aqui Que a vida dele não enche Olha lá A vida dele desceu mais ainda Cara, eu vou usar o bônus aqui Na moral, mano Eu tô perdendo graça imperial Toda hora Pronto, vamos ao bônus de recuperação Olha isso, cara Eu simplesmente Eu tô fodido aqui O sal-sal vai perder Essas duas últimas Cidades aqui pra mim Eu vou tomar Essa cidade aqui E essa outra aqui Talvez eu Recrute um novo exército aqui Nessa região Não sei Vamos ver o que a gente Pode construir aqui Hum 3 mil de grana Ah, melhor Esse é o povoado Até cidade regional Beleza Vamos dar upgrade Aqui em cidade regional Pra gente poder Dar upgrade nessa parada aqui Kim Loh Yang Dar upgrade aqui Cadê as Muié? As Muié agora Tem que tomar Esse lugar aqui Que é nessa região aqui Aí eu vou ter Eu vou ter prejudicado O sal-sal Langia Kayang Que é essa região aqui Que a gente tem que tomar Vamos vir pra cá Direto O que é isso? Esse exército Fraquinho Não tem nem o que fazer Tem como atacar aqui Bicho Acho que tem como Atacar aqui Cara Vamos pensar Peraí Vamos vim cá Pro meio Mais pra cá Vamos fazer uma emboscada Aqui Acho que a gente consegue Atacar esse maluco aqui Se ele fizer besteira Contra a gente Ih, vamos passar o turninho Né? Vamos voltar Eu tô com aquele Que era incerteza Vamos ficar aqui parado Vai Filho da mãe Velho Presságio Tudo dando errado Aqui Hum Vamos fazer um cerco Aqui Mata geral de fome É o mínimo Que a gente precisa Pra conseguir atacar Pegar o O urro Do Shrek Aqui Que faz geral rugir Será que esse cara Vai me atacar? Sinceramente Será que esse cara Vai vir pra cá Me atacar? Eu não queria parar Meu avanço não Eu vim até aqui Vamos tomar Essa cidade aqui Olha só O San Juan Tá bem ali É nossa Tô perdendo Graça Imperial Que é uma beleza Toda hora que eu tomo Um lugar novo O imperador Fica puto comigo Bom, pelo menos Aqui Nossa Esse cara Acho que não consegue Atacar não Talvez ele não consiga Não E o San Juan Tá bem aqui Interessante Saber que ele tá aqui Pensei que ele fosse Tá em outro lugar Da Do território ali Agora é o seguinte O que que é melhor? Atacar a passagem Por aqui Vim direto Aqui em Jinzal Que é a nova capital Dele Se eu não me engano E agora Galera Vou vir pra cá Acho que o certo É vir direto Pra cá Será que a Lady Bian Vai tá aqui Que é a esposa dele Bom vir direto Olha Não tem ninguém Defendendo Isso é estranho Isso não é normal Não Pronto Acho que um turno A gente ataca Vamos lá Provavelmente Ah mano A gente não vai ter Ajuda do Liu Bei A gente não vai ter Ajuda desses caras Aqui Merda Ficou faltando Só um passinho Pra gente atacar Ali mano Barricada Eu não vou dar Upgrade em nada Aqui na moral Então Deixa eu ver Se tem como a gente Fazer comércio Acho que não tem como Não Ah tem como sim Liu Biao Cara Liu Biao Tu me odeia Liu Biao E se eu pagar O Liu Biao Eu não queria Tretar com o Liu Biao Vamos fazer acordo Com ele A gente dá uma grana Pra ele Por Por alguns turnos E Vira a parça dele Eu só não quero Tretar com ele Nem com esse Gongzu Não sei o que Aqui Vamos dar um dinheiro Pra ele ficar quieto Pronto Demos uma grana Pra ele GG mano Tipo assim Ele é fraco né O Gongzu Mas eu não quero Tretar com ele Os caras me odeiam Mano O imperador Tá quase Mandando me matar Vamos passar o turno De novo E ver o que que rola Bom Acho que Essa vai ser A batalha Decisiva Desse território Aqui Vamos lá Vamos lutar Bom Tudo preparado Aqui mano Se vai dar certo Ou não Esse combate Aqui We don't know Vamos tacar Uns preguinhos Aqui Jogar uns preguinhos Bem aqui Na Na direção Que os inimigos Possivelmente Virão né Tem essa Questã Também Tá cheio De árvore Na nossa Frente Vamos jogar Aqui Vamos encher De prego Aqui Vamos lá Vamos utilizar Nossos cavalinhos Aqui Ah Olha eles Vindo Olha o bicho Vindo Eu tenho que matar O capitão De cavalaria Esse cara Aqui Esse cara É um problema Vamos ficar Aqui atrás Com o nosso Exército Aqui Vamos avançar Não tem general Do outro lado Agora que eu me liguei Beleza Tá próximo Por onde eu vou me defender Cara Tem esse problema Qual que é o melhor lugar Aqui Esses aqui Vindo por aqui Vai ter os caras Vindo por aqui Acho que o melhor lugar Vai se defender Aqui Os lanceiros Dão conta Dos cavalos O problema São as infantarias Vamos tacar Esses caras Aqui Já vamos Vim pelo Pelo canto Aqui Tomara Que a nossa Cavalaria Nobre Consiga Peitar Os caras É a minha Única Garantia De Sucesso Nessa merda Aqui Putz Não vai dar Conta Não Ah não Tá dando Conta Sim Os caras Não conseguem Tancar Nossa Cavalaria De nobres Eles apanham Vamos tacar Fogo Aqui Que eu dei mole O dia Devia ter tacado Fogo Há muito tempo Tá dando Certo Aqui Por enquanto Cadê os caras Que iam Charjar Por aqui Ah Agora eles Estão Vindo Malditos lanceiros Chegaram Chegaram Estão enchendo Nosso saco Vamos dar Aquela Recuada Se a gente Não recuada Vão comer O nosso Rabo Aqui Tirar Aqui Essa porra De ficar Correndo Pra cima Mata 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 Aqui Nossa Os cavalos Todos morreram Aqui Mas a gente Segurou O inimigo O objetivo A gente conseguiu Cumprir O objetivo De segurar Os caras Foi cumprido Com o Exit Vamos vir pra cá Não sei como A gente tá conseguindo Fazer isso aqui Mas essa batalha Vai ser decisiva Pra tomar O Settlement Agora ataca Os capitães De infantaria Jarretada Em geral Nossa Nossa Deu muito dano Cara Jarretada Dá slow E deixa os caras Na merda Vamos acabar Com o capitão Aqui Não consegue Charjar Porque tem prego No chão Olha isso Os caras Andando Parece até Que eles estão Putos O cara Tá tipo Muito Fundo Te matar Agora Vamos lá Pronto Charjei Deu tudo certo Por enquanto Tá dando Tudo certo Ah Vou acabar Eu vou acabar Com esses guardas lanceiros Vambora Não pode ter Guarda lanceiro Pra quando a gente For lutar Mais uma vez Se tiver Guarda lanceiro A gente tá ferrado Vamos acabar Com esses guardas lanceiros Aqui Em 33 Capitão Capitão De infantaria Tem que morrer Também Capitão De infantaria Ele vai dar Trabalho Para os nossos lanceiros Vamos lá Ah Deu certo Velho Pensei que fosse Uma batalha Mais pesada Mas A gente segurou Os cavalos No canto Ali E as florestas Atrasaram O charge Deles Eu só fiz Merda E não utilizar O fogo Na hora certa Ali Eu errei Não usar O fogo Beleza Vitória Acirrada Ae Perdi Duas cavalarias Mano Isso só atrasa Nosso avanço Um pouquinho Vamos pegar Replenish Ok Putz O Liu Bei Atacou Ah Mano Ah não E o Antão Tá bom vai Se ele não ocupar A gente pega Pra gente Ocupou A gente não Completou A gente completou A missão sim Pera aí Ah lá Mano Diretamente Ou por meio De aliados Militares A gente completou Ah lá Mano Desafio Criado Controle As seguintes povoadas A gente controlou A porra Meu Deus do céu Valeu Super a pena Fazer Esse avanço Por esse lado Aqui né Eu vou descer Aqui pro Ducado Do Sansei Agora Eu vou acabar Com ele Aqui Deixa eu só Vim pro meu lado Primeiro né Pro meu Pro meu território Aqui E recrutar Mais soldados Pra essa mulher Aqui Que essa mulher Não vai conseguir Fazer muita coisa Não Aqui tem o Gongdu Que vai atrapalhar A gente Mas eu vou acabar Com o Sanquan Aqui Deixa eu ver Vitória incontestável Chega né Ele ganhou no duelo Eu não queria ficar brigando Não mano O jogo me obriga A ficar brigando Cara Isso me deixa puto Como é que eu vou manter A graça imperial Que o jogo me obriga A ficar brigando Vamos lá Pegar aqui Um talento bom Cadê o outro exército Vamos tomar aqui Vitória incontestável A noite Ah não Vai perder o mesmo tanto Beleza É nosso Vamos perder de novo Os soldados Eles vão apanhar Vai perder um Um Dois Caramba Vamos ter que usar Linhagem Para poder Assegurar Aqui o lugar Vamos lá Bom galera É nosso Eu acho que eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Mano Esse próximo exército Aqui Vai atacar A cidade Do Salsal Ou a gente Ataca agora Vamos atacar logo agora Vitória acirrada Acho que não No próximo vídeo A gente faz Esse cerco aqui Com cuidado Para não perder Muita gente Beleza Exigir rendição Não No próximo vídeo A gente invade aqui Fui